Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hey Zubu! Ele tá aqui. Hey Zubu, você deve ter nos farejado o tempo todo na floresta. Vocês conhecem o Zubu, não tem papo até ele comer o seu lanche. O que será que temos na máquina de duas pessoas? E aí? Zubu! Banana! Vem! É isso aí. Nós adoramos bananas. Tá legal? Mais um pedaço. É isso aí. Desculpem. Zubu Bafu! Hum, eu adoro bananas. Que cheiro! Estão com cheiro diferente. Não é o mesmo. Não é o Cris, nem é o Marte. É porque nós estamos com cheiro de guano. Guano? Guano? Uh-ha-ha! O que é um guano? Cocô. Cocô? Nem todas as criaturas gostam do cheiro de cocô de morcego. Mas a maioria das criaturas é muito curiosa quanto ao cheiro de outras criaturas. Eu vi uma criatura na floresta, farejando, farejando, sniff, sniff. E assim ela estava a fazer. Quem pode ser? Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver. Essa charada vamos resolver. Uh-oh! Ele é grandalhão? E que narigão! Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver. Mangá-de-se cá. Mangá-de-se cá. Tente adivinhar. Tente adivinhar. Ele usa o nariz para comer. Ah-ha! Ah-ha! Uh-ha! Ah-ha! Ah-ha! Uh-ha! Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver. Essa charada vamos resolver. É uma criatura de nariz comprido. Vocês sabem quem é? Nariz comprido e flexível. Orelhas grandes de abano. Pés grandes e redondos. Olhos pequeninos. Pesado. Muito pesado. Calda curta. É um filhote de elefante. Langa-chica! O animal misterioso está aqui! Puxa! E aí? Como é que vai? É um filhote de felante. Elefante, Zubu. Elefante! Elefante! Olá, elefante! Eu acho que ele está interessado no nosso cheiro de iguana. Talvez ele tenha farejado o nosso cheiro no caminho até a conexão animal. Uau! Olhem só essas patas. Vejam, esses são os dedos. Um, dois, três, quatro e cinco. Isso mesmo. E essas são as unhas dos dedos. A sola da pata de um elefante é grande e macia. E isso o ajuda a caminhar em silêncio total. Mesmo sendo tão grande. Langa-chica! Nossa! Mas que pelo duro! É! O pelo que cobre o corpo do elefante é duro e espetado como... Como uma escova de dentes! Mas essa escova de dentes é do tamanho certo. Vamos dar uma boa escovada nas costas dele. Isso! Esfregar é bom! Isso! Vou esfregar bem atrás das orelhas. Ei, Cris! Faça isso em mim! Claro, Zubu! Oh! Isso é muito bom! Mais embaixo nas costas! Oh! 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 Mais forte! Mais forte! Mais forte! Oh! 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 Ah! Ah! Você está bem, Zubu? É, sim! Ei, Zubu! Vamos continuar esfregando! Embaixo da barriga... Eu não posso esfregar esse elefante inteiro com essa escovinha tão pequena. Por isso eu tenho que me concentrar nos detalhes. Está bom assim? Nossa! É difícil com uma escova de dentes normal. Ei! Vejam a cauda deste elefante. Também é meio parecida com uma escova de dentes. Está vendo esses pelos? Bom, de volta à esfregação. Tem muito elefante para ser esfregado. E ele adora ser esfregado com uma escova de dentes. Ei! Posso chamá-lo de escova de dentes? Escova de dentes é um ótimo nome, Zubu! Uma boa esfregação com escova de dentes no escova de dentes. É, e nós o esfregamos da cabeça aos pés. É, o elefante tem um nariz realmente incrível. É chamado de tromba. Ah, tromba? Uma tromba? A tromba dele é mais comprida que meu corpo inteiro. E o escova de dentes consegue fazer coisas incríveis com este nariz. Ele consegue assuprar um amendoim com o nariz? O que está fazendo, escova de dentes? Ei, ele está cheirando meus sapatos. O elefante usa a sua tromba para ajudá-lo a emitir os sons. Os elefantes fazem todos os tipos de sons. Quando estão excitados ou surpresos, eles bramem. Isso faz cócegas. Ele consegue fazer cócegas com o nariz, olha só. É isso mesmo, Zubu. Um elefante usa a tromba para explorar tudo. Ei, mas o que ele vai fazer com essa gaita? Escova de dentes, você está tocando gaita. Ele toca gaita? A tromba do elefante está sempre vasculhando alguma coisa. Mas que narigão, ué! O elefante consegue apanhar muitas coisas com a sua tromba. Ei, me chamem de dedos de tromba. Quem der o meu nariz pudesse apanhar coisas e alcançá-las. É como ter um braço e uma mão pregados no rosto. Que nariz! Uau! E olhem só como ele usa a tromba como canutinho. Ele suga a água pela tromba e depois assopra para dentro da boca. É assim que um elefante bebe, com a sua tromba. Uma criatura que bebe com o nariz? Eu não consigo acreditar. Mais uma coisa impressionante que um elefante pode fazer com a sua tromba. Pode usá-la como a mangueira. Uma escova de dentes deu um banho em você. Legal! Os elefantes molham a si mesmos e uns aos outros para se refrescar. E nada é melhor do que um banho refrescante numa tarde quente na árvore. Zubu, dê uma olhada nisso. Você tem que chutar. Ele está tentando comer a bola de futebol. Não dá para acreditar. Ele está chutando a bola. Vamos jogar, vamos lá. Uau! Ele é bom mesmo nisso. É minha, minha. Isso! Quem o ensinou a jogar futebol? Olha, bom chute, bem no meio das pernas. Bom chute, escova de dentes. Obrigado, escova de dentes. Isso me faz lembrar de uma coisa que aconteceu na Zubulândia. Eu estava pulando por lá, pulando, pulando, pulando. E de repente ouvi um som de choro. Eu dei um salto enorme e pousei perto do narigudo, que estava ao lado do bocão. E estava chorando. O que aconteceu, narigudo? Por que está chorando? Eu estava tentando brincar de lançar com a morola, mas eu não consigo jogar porque meus braços estão muito curtos. Eu disse que podíamos jogar outra coisa, mas ele quer brincar de lançar. Eu tive uma ideia. Narigudo, não use seus braços para lançar. Use seu nariz e assopre. Boa ideia. Oh, estou pronto. Então lá vai. Eu sou o bobinho. Boa pegada. Deu certo, eu posso jogar. Vamos fazer de novo. E daí nós brincamos de lançamento de amorola o dia inteiro. E eu era o bobinho. Lá vai. Lá vai outro. Cris, Martin, o escovo de dente, você está com fome. É, mas temos uma coisa bem melhor. Vem até a máquina de gostosuras. Muito bem, o que você quer? Está bem, isso você não vai querer. Isso é para um pati, isso é para porco espinho. Deixa eu ver. Eu sei que nós temos coisas aqui para elefantes, mas eu acho que você podia ajudar um pouquinho, né? Ah, está bem aqui. Coisas para elefante. Vai, vai. Pega aqui. Isso mesmo, empurre aqui. Oh, essa não. Oh, oh, o Chris está com defeito de novo. Uh-oh. Não, outra vez. Vou pegar as ferramentas. Certo. Vamos consertar isso para alimentar o elefante. Espere, Martin. Veja só. O escova de dentes teve uma boa ideia. A tromba. Boa ideia, escova de dentes. Uou, vejam só o que essa tromba faz. Bom, acho que ele já consertou sozinho. Esse é um detalhe fantástico sobre a tromba de um elefante. É, mas não é tão simples assim. Ainda temos que consertar essa máquina aí. É. Desse jeito, ele não vai encher a barriga. E o escova de dentes tem uma barriga enorme. Os elefantes precisam de muita comida. Quando um elefante está pamindo e quer apanhar algumas folhas, ele é capaz de pôr uma árvore abaixo. Quando essa tromba entra em ação, é capaz de apanhar mais de 130 quilos de comida em um dia. Aguente firme, escova de dentes. É, temos que consertar essa coisa para alimentar esse elefante. Certo. Estamos prontos. Então vamos tentar. Diz-se que um elefante precisa de muita, muita comida. Ele come tanto quanto um dinossauro. É isso aí. Delícia de maçã. Eu já estou satisfeito, mas ele continua comendo. Vamos ver a maçã passando da tromba do elefante para a boca dele. Eu adoro os sons que o elefante faz quando está comendo. Você é o máximo, escova de dentes. Eu estou me sentindo elefântico. Me sinto elefântico. Me sinto diferente. Eu não sou assim. Isso é muito estranho, até para mim. Só há uma coisa que consigo fazer. Me sinto elefante com enquanto a você. Elefante com. Me sinto elefante com. Elefante com. Cuidado com essa tromba. Eu sou o Narigodão. Sou forte grandalhão. Elefante com. Elefante com. O escova de dentes é meu amigo elefante. É, Zubu. E o elefante de isolar para seus amigos com a sua tromba. Puxa. O escova de dentes gosta mesmo do Chris. Os elefantes são animais muito sociáveis. Isso quer dizer que eles gostam de ficar juntos. Eles não gostam muito de ficar sozinhos. Os elefantes vivem em grupos. E um grupo de elefantes é chamado de manada. E onde está a família dele? Eu espero que ele não esteja perdido. Ele deve ter se desgarrado da manada quando seguiu seu faro até a conexão animal. Mas a manada deve estar por perto. Todos os elefantes da manada saem em busca do bebê elefante. Os elefantes são muito parecidos com a gente. Com os humanos. Um filhote de elefante passa muito tempo ao lado de sua mãe, como os seres humanos. Eu acho que o escova de dentes quer voltar logo para a manada dele. O que foi isso? O quê? Hã? Venham todos! Ataque! Não é um ataque. É um urubu! Manga Chica! Olhem para essas osas. Uau! Nossa! Ei, olhem esse nariz. O urubu de cabeça vermelha tem o melhor olfato de todos os animais do planeta. E olhem para isso. Dá para ver por dentro das narinas dele. Ei, o recado da Jack deve estar por aqui em algum lugar. Ei, está aqui! Muito bem, vamos ver o que ela tem que ver. Da Jack! Ei, por que vocês não vêm aqui e me ajudam a cortar a grama? Estou brincando. Esperem, uma cobra! Eu não posso cortar a grama. Há muitas criaturas que vivem no quintal. Como essa cobra. Sabe, quando você tem um quintal, você tem que compartilhá-lo de verdade. Por isso eu acho que vou deixar essa área para os meus amigos. Posso cortar a grama depois. Ei, é o Snúter! Eu prefiro brincar com o Snúter do que cortar a grama. Vocês não? Querem saber de uma coisa? Os cães são grandes farejadores. Grandes farejadores. A Jack acabou de me dar uma grande ideia. Mas não a grama para cortar, Martin. Não é isso, Zubu. Eu pensei num jeito de levar o Escova de Dentes de volta à sua manada. Isso mesmo. Tudo o que temos a fazer é chamar a Mirtes. Ela é um sabujo e os sabujos são os melhores farejadores que existem. É, e ela vai conseguir farejar o caminho até a manada do Escova de Dentes. Boa ideia. Vamos chamar a Mirtes. Isso mesmo, venha. Mirtes! Vem cá, garota. Mirtes, venha cá! Mirtes! 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 Oh, oh. Acho que não viram que o Escova de Dentes está indo embora. Oh, aí está ela. Ei, ei, Cris, Martin! Ah, espera um pouco, Zubu. Oh, ei, Mirtes, como vai você? Que bom ver você, hein, Mirtes. Ei, ei, Cris, Martin, a Mirtes está aqui, mas o Escova de Dentes foi embora. Ele foi embora? Ele foi embora. É melhor irmos até o armário. Eles vão abrir o armário porque vão viajar. No armário estão as coisas que eles vão precisar. Uma guia para a Mirtes. Ótimo. Martin. Ah, é. Bom, nós temos que fazer o que é preciso. Oh! Ai, minha nossa! Vamos achar o nosso elefante. Certo. A Mirtes tem que farejar esta gaita, porque ela tem o cheiro do Escova de Dentes. Vocês se lembram? O Escova de Dentes soprou a gaita e deixou seu odor nela. Um odor é um cheiro. A Mirtes está farejando a gaita e captando o odor do Escova de Dentes. Agora a Mirtes pode farejar o Escova de Dentes e nós poderemos ter certeza de que ele conseguiu voltar a sua manada em segurança. É uma grande aventura, ninguém sabe o que será. É uma grande aventura, vamos ver no que vai dar. O Escova de Dentes passou por aqui. A Mirtes, dê uma farejadinha aqui. Ela sentiu o odor. Oh! Vamos ver onde o focinho da Mirtes está levando o Chris. Vamos lá! É uma pegada de elefante. Estamos na trilha dele. Essa cadela tem um focinho que não desiste nunca. A Mirtes captou o odor novamente. Deixe-me segurá-la. Está bem, mas segure firme. Oh! Opa! Como ela corre? Espera aí, Mirtes! Ah, aqui está ela! Isso mesmo, isso mesmo, garota. Mas por que será que ela parou aqui, hein? Eu sei por que ela parou. Nós encontramos o Escova de Dentes. E toda a família dele. Mas antes de vê-lo, temos que cuidar de alguém. Que tal um pouco de água antes de voltar para casa? Isso mesmo, Mirtes. Isso, beba tudo. Bom trabalho, Mirtes. É isso aí. Tchau, Mirtes. Ótimo faro! E agora aos elefantes. Vamos! Puxa! Vejam só essas trombas! Vamos observar como um elefante usa sua tromba no meio selvagem. Agora eles estão com suas trombas cheias de grão. Os elefantes são animais muito fortes. Até suas trombas são fortes. A tromba de um elefante consegue levantar um tronco. Acha mesmo que ele consegue apanhar isso? Ah, ele conseguiu! Que tromba resistente! É, vamos ver se nós conseguimos erguer esse tronco. Pronto, Martin? Pronto. A tromba de um elefante não só consegue apanhar coisas enormes, mas também consegue apanhar coisas bem pequenas. Como uma folha. A tromba do elefante consegue fazer quase tudo. Ei, Martin, agora que nosso amigo está novamente com sua manada, vamos farejar nosso caminho de volta para a conexão animal. Isso mesmo, vamos! O que é que estão procurando? Está acontecendo alguma coisa aí. Você quer descobrir o que é? Então vem! Acreditem! Ei, Quatis! É isso que vocês são, não me contaram. Vocês são Quatis. O Quati é um dos grandes farejadores do reino animal. O focinho do Quati fareja muito bem. Estes focinhos conseguem farejar comida enterrada na areia. Eles enfiam o focinho lá no fundo. É por isso que eles têm focinhos tão compridos? É, olhem como são compridos. Eles o utilizam como uma pá. É, olhem para isso. E quando eles acham alguma coisa, escavam e retiram o alimento. O que eles estão procurando ali? Falando de um animal que segue seu faro. Ei, o que você está procurando? O que está farejando? Mangatsika, tem comida na areia. Eu quero escavar. Vai em frente, Zubu. Obrigado. Escavando. Isso. Ei, você está ótimo. Obrigado. Oh, o Martin também está cavando. Uau! Este Quati achou um ovo. Ovos são deliciosos! Olhem para ele tentando segurar o ovo. Não, segure, não! É difícil conseguir segurar o ovo. Mesmo com as garras afiadas do Quati. Mangatsika, não dá para acreditar. Os Quatis adoram comer ovos. Por isso, assim que ele conseguir quebrar essa casca, tenho certeza que ele vai fazer uma festa. E ele conseguiu! Ele quebrou o ovo, batendo-o contra o rodapé. Os Quatis são muito inteligentes. Ele está comendo uma coisa bem escorregadia. O que vocês encontraram? O focinho deste Quatio o levou direto até o ovo. Puxa! Os Quatis adoram comer ovos. Principalmente ovos de tartaruga. Eles esperam que a tartaruga marinha enterre seus ovos na areia e então começam o trabalho. Eles farejam os ovos da tartaruga e quando os encontram, eles cavam e retiram os ovos e fazem uma bela refeição. Mas os ovos não são o único alimento dos Quatis. Todos os Quatis adoram um bom coco. Este é um detalhe incrível sobre os Quatis. Eles comem quase qualquer coisa. São chamados de onívoros. Onívoro quer dizer que é um animal que come de tudo. Até escorpiões. E o Quatis é tão veloz que consegue apanhar um escorpião sem levar uma ferroada. Que criatura! Que focinho! Eu tinha um amigo que tinha um nariz que não dava para acreditar. Na Zubulândia! Eu estava pulando por lá, pulando, pulando, pulando. Aí eu ouvia um barulho muito engraçado. Parecia um narigudo. Com certeza era o narigudo escalando a colina e empurrando uma fruta zuta. E então ele espirrou. Atchim! E escorregou a colina abaixo. A fruta zuta rolou logo atrás dele. E ele tentou de novo. Escalou a colina com sua fruta zuta, mas espirrou novamente. Atchim! E rolou a colina abaixo. A fruta zuta rolou atrás dele outra vez. Aí o narigudo disse. Eu não consigo levar minha fruta zuta até o topo da colina. Então eu disse a ele. Ei, narigudo, por que você não usa outra coisa para carregar a fruta zuta? Porque eu não tenho mais nada ou ninguém. Eu estou sozinho. Por que você não usa seu nariz para ajudá-lo? Tente andar para trás e empurre a fruta com as costas. E não esqueça de espirrar. Obrigado, Zubu. O nariz do narigudo empurrou a fruta zuta até o alto da colina. Que nariz! Atchim! Uhul! Eu consegui! Eu escalei a colina! Daí o narigudo e eu sentamos no topo da colina e ficamos comendo fruta zuta o dia inteiro. Foi isso. Os focinhos são os melhores farejadores, cheiradores e roladores. Eu adoro focinhos! Seus focinhos agora querem levá-los para casa. Tchau, Quatiz! Até logo, Quatiz! Tchau! Zubu, você se divertiu hoje? Muito, principalmente quando o escova de dentes deu um banho no Chris com sua tromba. E quando encontramos o escova de dentes e sua família. É, isso também. É mesmo. E eu adorei a parte em que ficamos farejando junto com os Quatiz. É, eu também. Esse animal nosso amigo é Desde o pumbum até o dedão do pé E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Adoramos a visita até a vista Vossos amigos são geniais Eles são incríveis, eles são demais E pra terminar, cantem comigo Faça de um animal o seu amigo! Tchau, pessoal! Até mais, Zubu! Tchau, Zubu! Vem, vamos andar de bicicleta na colina? Boa ideia! Vamos pedalar! A gente se vê na próxima! Oi, meu nome é Amanda Esse é meu pombo de estimação, Me Eu cuido dele Versão brasileira Tempo Filmes São Paulo A gente se vê na próxima! E aí E aí Obrigado.